Olá, domingo de sol aqui em São Paulo, tá? Aqui a gente é o Sesc Interlagos, entrada franca aqui, só paga o estacionamento. E vamos falar hoje aqui da cidade aqui, ó. Aqui de São Paulo é possível ver aqui a cidade de Diadema, né? Aqui a rota dos aviões aqui, sentido Congonhas, que tá mais ou menos aqui, ó. E aqui atrás aqui tá a cidade de São Bernardo e a rodovia dos imigrantes, que vai pra Santos. Aqui é a represa Billings, tá limpa aí por sinal. Bem, o mal tá dando resultado aí, os esforços aí pra limpar a represa, né? É um domingo maravilhoso de sol, ó. Deixa eu dar um zoom aqui pra ver a cidade de Diadema aqui, ó. Aqui é a cidade de Diadema. Aqui do lado que já é São Paulo, já. Vamos dar um giro aqui, uns 360 graus aqui, ó. Deixa eu verificar aqui. Sentido horário, sempre faço sentido horário ou anti-horário, sei lá. Isso aí, ó. Aqui é o Clube Sesc, área de lazer, ó. Aqui tá as piscinas aqui atrás, aqui. Aqui é o lanchonete. Pra degustar dos sabores aí do Sesc Interlagos. Uma trilha aqui no meio da represa. Aqui a gente tá o sol, ó. Domingo de sol. O Astro Rei. Gigante, né? Como sempre. E é isso aí, gente. Um abraço aí. Bom domingo de sol aí. E até mais aí. Valeu aí. Tudo de bom aí. Tchau, tchau.